Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Pinheiros O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui ó, como vocês podem estar vendo, clicar aqui no CNPJ Aqui mais abaixo, colocar o CNPJ da empresa que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E aqui mais abaixo, colocar os caracteres que vai estar pedindo nesse quadro aqui, ok pessoal? E a partir de agora é só você clicar aqui em imprimir Aguarde um pouco até que o documento seja impresso E pronto, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para emissão da CND negativa do município de Pinheiros Muito obrigado pela sua atenção